Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como fazer essa prateleira para esmalte. É bem simples de fazer e você não precisa gastar muito. Espero que vocês gostem. Se você gostar, clique em gostei, se inscreve no canal aqui ou aqui, não lembro. E se você quer aprender como faz, saber os materiais que eu utilizei, continue assistindo. Nós vamos precisar de um fundo. Esse meu tem 35 por 50. Mas isso vai depender do tamanho, da quantidade de esmalte que você tem, de acordo com a sua necessidade. De madeiras cortadas, essa madeirinha aqui, ela tem 6 por 35. Cinco madeirinhas dessa e uma madeira maior que essa tem 6 por 50. Essas madeiras, elas são facilmente encontradas nessas casas de artesanato, de marcenaria. Eu fui um marceneiro aqui perto de casa e eles vendem super barato porque são retalhos dos móveis, sobras dos móveis que eles fazem. Então, ele cobrou 20 reais, tudo, já cortado na medida. Você só fala o tamanho que você quer e eles cortam pra você. Então, ó, eu já, pra adiantar, eu já medi aqui, ó. Eu fiz uma distância dos pauzinhos, das madeiras, de 12,5. Então, você vai fazer em todos aqui, ó. 12,5, 12,5, 12,5 e 12,5. A distância vai depender, lógico, do tamanho que vai ser o seu. Então, você vai precisar de cola. Essa cola é especial pra madeira. Ou, se você preferir e tiver habilidade, pode usar pré ou martelo também. Mas, como eu não tenho, eu vou usar a cola. Então, ó, eu já medi tudo, como vocês podem ver, ó. Três risquinhos pra dar as cinco madeiras. Agora, você vem com a divisão. Ó, passa bem a cola. Ó, pode passar bem. Toda cola. Eu aconselho você ter um paninho. Eu não peguei, vou passar aqui. Ó. Aí, você vem e coloca certinho, ó. Em cima da linha que você fez, ó. Bem retinho. Segura pra uns instantes. Agora que já colocamos todos nos lugares, nós vamos colocar as laterais. Eu aconselho colocar a cola num potinho e passar com o pincel. Porque essas partes ainda estão molhadas. Então, vai virar com cuidado. Passa a cola em toda essa lateral aqui, ó. E também na madeira. E fixa. Agora, ó, é só fixar. Acha a posição certa. Agora é importante que você pressione, segure por alguns minutos pra garantir que não vai cair. Porque a cola ainda tá bastante molhada. Então, você mantém por alguns minutos. Agora, repetimos o mesmo processo do outro lado. Agora que já colamos tudo, vamos deixar secar por aproximadamente 3 horas. Agora que já está seco, ó. Como vocês podem ver, secou bem. Eu deixei mais do que 3 horas, mas você pode deixar 3. E agora nós vamos pintar. Eu escolhi a tinta branca, mas você escolhe a cor que você quiser. É importante passar pelo menos umas 3 camadas pra ficar bem branquinho. Ou ficar bem da cor que você escolher. Agora que nós já pintamos ele, é só esperar secar em torno de 1 hora, 2 horas e fixar na parede. E aí E aí E aí E aí E aí E aí